Começando a partir de agora O juiz apitou, bola rolando Divino 0, vale verde 0 0x0, vamos ver quem vai sair com a vitória 3 horas e 26 minutos na cidade de Alfenas 3h26 O bandeirinha levantou, já estava impedido E você vai acompanhando a nossa programação Esse jogão de bola TV grava o novo jeito de ver TV Rodrigo Virgílio participando no Quero Presente Cida, Jean Lino participando conosco Quero Presente, pessoal participando conosco TV grava o novo jeito de ver TV E a bola rolando, hein gente? A bola rolando Teve alteração, né? Teve alterações aí Você vai acompanhando esse jogão de bola Aqui na TV grava o novo jeito de ver TV Copa TV grava Pela TV grava Bom, a bola está no chão Dourado está na bola Passou pela bola Está o número 20 aí Do Vale Verde Já tocou, já bateu a falta rapidinho É o Jefferson, né? O Jefferson já bateu a falta Vem o Vale Verde O juiz marcou a falta, gente É falta E o Vale Verde vai poder colocar a bola na área, hein? O Vale Verde vai poder colocar a bola na área E quem sabe fazer o seu gol, né? O placar continua Vale Verde 0 Divino 0 3 horas e 28 minutos Oferecimento Casas Coelho A sua casa completa TV grava o novo jeito de ver TV Está lá o Marreta, né? O Marreta É o Joster Bateu para fora Bateu bem Pegou bem na bola O jogador do Vale Verde Mas a bola foi para fora, hein? Pessoal, estou usando aqui um própolis E gengibre Em spray Quatro jogos hoje É complicado, hein? Opa! Bandeirinha sinalizou O juiz marcou É lateral apenas Para o time do Vale Verde São 3 horas e 29 minutos Já foi 3 minutos, né? Se foram 3 minutos De bola rolando Desse segundo tempo Aqui pela Copa TV Grava De futebol amador, hein? Alô, você que está acompanhando A programação Participe Concorra a prêmios Conosco, né? Concorra a prêmios Viu, gente? Aqui na TV Grava Você quer presente? Concorra a presentes Por aqui, hein? Tá aí, gente O pessoal vai descendo Vai atacando E agora Os meninos do Divino Vão descer Para tentar fazer o gol, hein? Ataque fulminante Do lado direito Pode ser um momento importante O pessoal do Vale Verde Foi para o chão O juiz não deu nada Achou que foi na bola E a bola já está agora Com os meninos, gente Do Vale Verde É o Fumaça Ali no número 8 Fumaça já tocou Já recebeu Trocando passos Ali com o Jefferson Tá aí, gente Bola rolando Tudo acontecendo aqui Na cidade de Alfenas Esse grande jogo Na sua tarde É a Copa TV Grava De Futebol Amador, hein? Falta Bola no chão Sinalizado pelo Auxiliar do lado de lá O Bandeirinha do lado Lá 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 Pedindo para voltar a bola E bater no lugar certo, né? 3 e 31, gente 3 e 31 Vamos confirmar agora, gente Então As mudanças, né? O time do Do Divino, gente O Bruno Tá aí em campo, né? Entrou o Bruno Nós temos o Bruno Que entrou E temos também Agora o outro time Do outro lado É o Lelo Número 7 E o 14 O Anderson Vai chutar Pode ser Bateu Quase, hein? Quase que a bola Engana o goleirão Uma bola difícil de tirar O Jefinho foi lá E defendeu, hein? TV Grava Um novo jeito de ver TV 3 horas e 32 minutos Jogão de bola acontecendo Você vai acompanhando conosco Esse jogão de bola Aqui na cidade de Alfenas Pessoal conversando muito Dentro do campo, né? Agora sim Bateu A bola tá lá do lado de lá Do lado direito Com o time do Vale Verde E você vai acompanhando conosco Esse jogão de bola Essa é a TV Grava Um novo jeito de ver TV Você vai junto conosco Acompanhando o futebol Tá aí, gente O Lelo com a bola Já tocou rapidinho Vai poder chutar Será que chuta? É o 14, né? Ele entrou agora É o Anderson E ganhou a falta, hein? Ganhou a falta Mais uma vez O time do Vale Verde Tem a possibilidade De colocar a bola Na área E quem sabe Fazer um gol, hein? O Marreta tá com a bola Já ajeitou a bola E ele que vai bater, hein, gente? O Marreta chuta bem No primeiro tempo Ele fez uma Cobrou uma falta bacana O juiz tá lá Fazendo a medição da barreira O goleirão Celso do Divino Tá lá Montando a sua barreira Com Três pessoas Quatro pessoas Ficou três mesmo E tá lá o Marreta na bola, hein? Autorizado Vai ser autorizado Pra bater Autorizado Vai bater Pode ser gol Tocou Olha o perigo Defendeu o goleirão Bacana, hein? É o Celso Bem Bem tocada A bola O Marreta Pega bem na bola, hein, gente? Três horas Trinta e quatro minutos TV Grava O Novo Jeito de Ver TV Um abraço pra você Que acompanha A nossa programação, hein? Quero presente Quer presente, né, gente? Participe Das promoções Da TV Grava Pra você ganhar presente, hein? TV Grava O Novo Jeito de Ver TV Três horas e Trinta e quatro minutos E lá vai o Divino Ih, é, né? Porque agora quem tá vindo mesmo É o pessoal É o Divino mesmo Tá vindo mesmo Vai pra área Pois pode acontecer Tirou o goleirão Já tirou a defesa Já armou Já foi o Marreta com a bola Já caiu pro lado direito E já vai distribuir Já tocou do lado de cá Pro Anderson Gente, é o Anderson Que já vai fazer a ligação Do contra-ataque, hein? Tá aí o Anderson Tocando a bola Brigando Um jogo garrado Ali no meio, né? E você vai acompanhando Bom, os meninos do Divino Recuperaram a bola E tocaram lá atrás Pro goleirão Pro Celso Que tá fazendo uma partida Muito boa, hein? Você acompanha o Gustavo Você acompanha o Gustavo na bola Já tocando Recebeu de novo o Gustavo Vai do lado de cá Trazer Já passou pro Gabriel O Gabriel pediu do outro lado Recebeu A bola veio redondinha Pra ele, né? E aí você vai acompanhando Um dos toques Luiz Eduardo na bola Já tocou Opa, foi pro chão Falta Falta Pessoal reclamando Mas foi falta, né? Já tocou rapidinho Já tocou rapidinho E a bola Continua com os meninos do Divino, gente Nesse domingão quente Aqui na cidade de Alfenas Mais um domingão abençoado, né? Nós estamos aí com saúde Tá aí os meninos do Divino Pode fazer Olha que perigo Tá na bola ele O Dourado Com a bola Pode acontecer Tocou Foi prensado A defesa foi Já tirou E já despachou de lá Opa Foi pro chão Que que foi Olha que perigo Pode acontecer E a torcida tá ali Chiando Olegre Tando Muitos passes Muitos dribles Bacana Nessa Copa Pessoal é bom, viu? Pessoal é bom Joga demais Tá aí o Vale Verde Com a bola, gente No seu campo de defesa E o placar Continua Zero Divino Zero Vale Verde Lembrando, gente Que esse placar Leva o jogo Para os pênaltis, tá? Esse placar Leva o jogo Para os pênaltis Você vai acompanhando O Vale Verde Na defesa Ele vem meio desequilibrado Vai indo, indo, indo E a bola Opa, pode ser gol Olha o 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 gol Não é possível, gente Não é possível Olha o time do Vale Verde De novo Não foi Não foi dessa vez Eles vêm pro ataque total O Vale Verde Vem, gente Como que foi? Opa Parou Tem um menino caído Tem um menino caído O juiz Tá vendo ali Machucou Viu, gente Menino do Vale Verde E tá lá Você tá vendo Com as melhores imagens Aqui da TV Grava O novo jeito de ver TV Soraya Fecha pra mim Tá aí, gente Vamos ver aí As imagens Da TV Grava Você vai acompanhando Conosco Parece que ele bateu A cabeça lá, né Foi muito rápido A jogada, gente Mas o pessoal Tá lá vendo Dando as assistências, né Lembrando que são Três horas e trinta e oito minutos Que esta é a Copa TV Grava Pela Sua TV Grava, né Quero mandar um abraço Pra Lagos Química Apoiadora Do nosso projeto Da primeira Copa TV Grava Jaqueline Sou João João Neto Aí da Lagos Química E vai presentear você A Lagos Química, viu, gente Tem sorteio daqui a pouco Lagos Química Apresentei a você Também por aqui, viu Um alô Um abraço Pra todos vocês Que acompanham A nossa programação TV Grava Um novo jeito De ver TV Você vai acompanhando Conosco aí Esses momentos Bacana do esporte Aqui da nossa cidade Bom, tá lá o menino Se recuperando Tá lá o Clésio Que é o O técnico do time, né E a gente vai junto aqui Trazendo pra vocês Tudo que tá acontecendo Referente a esse Grande jogo Aqui na nossa cidade, né Lembrando que nós somos A TV Grava O novo jeito De ver TV E aqui, gente É feito tudo Com carinho Com amor Pra vocês, viu Vamos trazer aí Um abraço Pro pessoal Da Odonto Certa Chutou pra fora Tá aí Placar 0x0 Por enquanto Odonto Certa Tenha um sorriso Melhor Sorria pra vida Além disso, gente Os tratamentos estéticos Com o Dr. Clérison E sua equipe Aqui no centro Da cidade de Alfenas Odonto Certa, gente Odonto Certa, viu TV Grava Um novo jeito De ver TV Divino 0 Vale Verde 0 Copa TV Grava, gente Acontecendo aqui Na cidade de Alfenas Um abraço Pra Sueli Sueli tá ali Vai Marreta Isso mesmo Fábio Peranzi Quero presente E vai Vai que vai O juiz já apitou Bola parou Mais uma vez E você vai acompanhando Conosco Esses momentos Do futebol Aqui na TV Grava O novo jeito De ver TV A gente vai abraçando Nossos parceiros Um abraço pro café Raça negra Café raça negra Gente Gosta de café O café gostoso É o raça negra Internet Webnet A sua internet Vai ser muito melhor Que a webnet Viu, gente Pizza Cantinho italiano Cantinho italiano Vai construir Casas Coelho Artesanatos Graziartes Óculos Ótica Nipom Padaria Padaria São José Contabilidade Esteves Contábil Ferro E aço Sulaço Tá aí, gente Parceiros da TV Grava Fazendo acontecer E pra você Que não anda a pé Grupo Tamandaré Gente Gente Um tanque Um tanque Cheio de combustível Pra você Do grupo Tamandaré Tá? Participe das nossas promoções Fique ligadinhos Vem aí Um tanque Cheio de combustível Pra você Pôr no seu carro E tem a troca de óleo Também, viu? Tudo presente Da TV Grava Com o grupo Tamandaré Pra você Tá? Um abraço Anderson Emerson Ederson Valdemir E Gilza Um abração Pra vocês Viu? Tá aí, gente Desceu Conseguiu Não conseguiu E a bola Vai rolando Né? Por aqui E marcando Né? No seu placar Tá lá Divino zero Vale verde zero Três e quarenta e dois 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 Juiz já autorizou Vai bater lá o tiro de meta O goleiro Opa TV Grava O novo jeito de ver TV Você vai acompanhando Acompanhando aí esse jogão de bola Copa TV Grava, gente Copa TV Grava Acontecendo aqui na cidade de Alfenas Uma realização da TV Grava E a promoção é dos parceiros, né? Cantinho Italiano Casas Coelho Odonto Certa Atelier Grazes Otica Nippon Facilite Café Raça Negra Esteves Contábil Alvorada Supermercados Padaria San José Ciarque Webnet Lagos Química Fagundes Fagundes Computador Bom, tá tendo um cartão lá O juiz foi lá dar um cartão É vermelho ou amarelo? Tá aí, gente É um cartão Cartão vermelho para o 12, né? Reclamando O juiz tá lá Tá lá o Celsinho Conversando com o juiz E você vai acompanhando A bola não rola Muita conversa Muita conversa E pouco futebol Muita conversa E pouco futebol Você vai acompanhando A movimentação Nós vamos trazendo As imagens Para você aqui Mesmo um pouquinho Viradinho, gente Mas tá aí As imagens Né? Das conversas ali Tá o Fabinho Tá o Tatu E tá ali Três jogadores Quatro jogadores Do Divino, né? Reclamando Reclamando Enquanto isso, né? O Marreta Que não é bobo Nem nada Foi pra sombra, né? Tá certinho, Marreta Sai do sol Sai do sol TV grava O novo jeito de ver TV Tá lá O Jailson Que é o Tatu Conversando Dando muita conversa Juiz Não conversa com o jogador Juiz O jogador tem que tratar Na base do apito TV grava O novo jeito de ver TV Será que a bola rola agora? Será que rola? Lembrando que Com esse placar Nós estamos indo Aos pênaltis, né? Estamos indo aos pênaltis Nesse placar Você que está aí assistindo Pelo YouTube Né? Converse com a gente Digite sua mensagem aí Tá gostando da transmissão? Tá gostando da Copa? Né? Participe dos nossos programas Nós temos o programa Sertanejo Você gosta de música? Nós temos o Viola do Brasil Nós temos aí o programa Marcelo Franco Sertanejo Temos o Jornal de Alfenas TV grava O novo jeito de ver TV E o bate-boca continua, né? Lembrando que é o número 12 Do Divino Que foi expulso, né? Batendo boca com o Juiz E com o Bandeirinha Tá aí Parece que agora vai sim Voltar a rolar a bola Tivemos aí uma paralisação Infelizmente, né? TV grava Um novo jeito De ver TV Campeonato Acontecendo Na cidade de Alfenas Nesse dezembrão Tá aí Tá aí os meninos Que podem agora Fazer o seu gol Tá aí, gente O pessoal do Divino Pode tocar Pode ser gol Pode bater Olha o perigo É gol 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 Gente Foi gol Jogada interessante E inteligente Uma jogada inteligente Do time do Divino Parabéns O time do Divino O Dourado Recebeu a bola Tocou certinho No cantinho E o gol Tá lá Agora É um Para o Divino E zero Para o Vale Verde Ei, Dourado Tá aí o Dourado Ele que pega bem na bola Foi lá e fez O gol do Divino Tá aí Um a zero Agora pro Divino O Divino que Vem fazendo aí Um grande campeonato Deixou o seu primeiro Gol nesse jogo Né, o Dourado Marcando aí E trazendo aí Um gol importante Até aqui Para esse jogo Lembrando que É jogo mata-mata Né, perdeu Infelizmente Tá fora Muito bom São 3 horas e 47 minutos O Divino Abriu o placar E você está acompanhando Tudo, tudo Aqui pela TV Grava O Novo Jeito de Ver TV Copa TV Grava Pela TV Grava O Novo Jeito de Ver TV Você vai acompanhando Conosco, né Tá na sua tela, hein Divino 1 Vale Verde Zero Divino 1 Vale Verde zero Mas o Vale Verde é valente Vale Verde é valente Tem a bola agora Para poder colocar na área Tocou O Jefferson Bateu direto O goleiro já tirou Né E agora mais um ataque Mais um ataque Do time do Do Divino Já estão descendo Lá do lado esquerdo Vão trocando passes Tá aí os meninos Do time do Divino Bola na área Já correndo Para lá e para cá Tocando, tocando E você vai acompanhando Esse jogão de bola Tá aí os meninos Do Vale Verde também Não tocou Certamente A bola agora é Dos meninos do Divino Que vai colocar na área, hein Gente Tá aí mais uma vez Olha os meninos do Divino Opa O Marreta já Expulsou dali a bola O Jefferson, né Expulsou dali a bola Mas o placar Tá aí Diferente Do que começou Tá aí Totalmente Diferente O placar Está marcando Divino Um Vale Verde Zero Pessoal, agora vai ter Um tempinho ali Que é o tempinho Da É o tempinho Do refresco Da água Da hidratação Estão ali Conversando TV grava Um novo jeito De ver TV Vai dar uma paradinha Pra eles hidratar Porque tá calor Aqui na cidade de Alfenas Gente Tá calor demais Tá calor demais Um abraço Pra Cantinho Italiano Aqui na cidade de Alfenas Alô Cleitinho Tudo bem Cleitinho A melhor pizza de Alfenas É do Cantinho Italiano Gente Eu comi a pizza Antes de ontem Que delícia A gente pede lá As sete queijos E pede também A capixaba Boa hein Abraço Cleitinho Casas Coelho Ateliê Grazes Odonto Seta Esteves Contábil Otica Nippon Facilite Café Raça Negra Panificadora Padaria São José Alvorada Supermercado Grupo Tamandaré Ciarque Suporte técnico Para computadores Fagundes Webnet Lagos Química Lagos Química Esses são os parceiros Da TV Grava Da primeira Copa TV Grava De Futebol Amador Da nossa cidade de Alfenas Todos aí Nos ajudando A trazer A fazer O esporte Aqui na nossa cidade TV Grava O novo jeito De ver TV Pessoal amanhã Amanhã tem jornal de Alfenas Viu 8 horas da noite Você que nunca assistiu Vai no Youtube Da TV Grava Assista o jornal Vai ter promoção Também pra você Viu Participar conosco Tá bom Não esquece Não Bom Tá tendo lá Uma conversa Nesse momento De diálogo De água Você tá aí acompanhando Tudo que tá rolando Aqui na primeira Copa TV Grava Tá bom Tá gostando do jogo Comente aí Você que está no No Youtube Comente Ó Elton Eu tô ouvindo aqui Tá legal Tá ruim Fala alguma coisa Gente Participa conosco Aí vai 3 horas 51 minutos Lembrando gente Que já foi Já foram 34 minutos De jogo Tá Tá quase acabando O jogo já Quase acabando O jogo 3 e 51 TV Grava O novo jeito De ver TV Alô Leonardo Michael É isso Leonardo Michael Alô Dourado Divino É Dourado Vale Verde Dourado Tá aí Bom gente É Quero mandar um alô Um abraço Pro pessoal Que tá acompanhando A programação Né Eles tão comentando Ali na rede social É bacana né Poder comentar Divulgar Tem pessoal Tá assistindo A gente aí Faz o seguinte Pessoal Comenta aí Quero presente Tem presente Pra vocês hoje Você já baixou O aplicativo Da TV Grava Você já conhecia A TV Grava É importante A gente dizer Que a TV Grava Tá há 5 anos Né Bom O jogo vai voltar Depois você vai no Play Store Baixa Rede Grava Viu gente Tá lá Mais uma Bateu a bola Tocou Pra fora A bola já é do goleirão E 0 a 0 E 0 a 0 E 0 a 0 Mentira 1 a 0 1 a 0 Gente Pro Divino Tá lá o goleirão Que vai despachar Já tocou Já tá ali saindo Desde lá de trás É o time do Vale Verde Tá aí gente Jogo Legal aqui na cidade de Alfenas Pela Copa TV Grava Jogo legal Divino Tá aí gente O pessoal Descendo pro ataque O pessoal do Vale Verde E a bola A gente tá com O pessoal do Vale Verde Ali Buscando Fazer a diferença É o Eureka Com a bola Opa A gente deu a falta Em cima do Eureka O Eureka Vai pôr agora A bola na área E quem sabe Não sai aí O gol de empate Do time Quem sabe Sai aí O gol de empate Do time Do Vale Verde Vamos acompanhar Tá aí o Vale Verde Esperando a bola Na área Pessoal ali Preocupado Com a marcação Tá lá Bola na área Tudo pode acontecer Tirou o goleirão E lá vai o Dourado Já na bola Pra despachada Ali Muito consciente Já tocou O Dourado Já tocou Também O time Do Opa Deu continuidade Olha o perigo Gente Lá vem o pessoal Do Divino Mas demorou Tocar um pouquinho Demorou Tocar um pouquinho A bola Dois jogadores No chão O juiz Vai lá ver O que houve Certinho Ele deixou Correr Porque foi Vantagem Aí ele voltou Atrás E agora Ele vai dar Parece cartão Tem cartão Na mão do juiz Não Tem não Tá aí gente Houve um pisão Você viu Houve um pisão Lá Deu pra ver Que foi um pisão Que aconteceu E aí a gente Vai aqui Trazendo Pra você TV Grava O novo jeito De ver TV Gente Futebol Amador Na cidade De Alfenas Futebol Amador Na cidade De Alfenas E o Vale Verde Vai fazer Mais uma troca Vai entrar O 17 Vai entrar O 17 Parece que vai sair O 11 E aí você vai Acompanhando O esporte Aqui na TV Grava Cartão amarelo Então Cartão amarelo Tá aí Pro time Do Vale Verde E você vai Acompanhando Conosco Esse jogo Esse jogão De bola Aqui na TV Grava Por enquanto O placar Está escrito Divino 1 Vale Verde Zero 1 a 0 1 a 0 E o Divino Vai pra cima Falta a favor Do Divino E você vai Conosco Acompanhando Então Esse jogão Tá aí O Divino Lançando Aqui do lado Esquerdo Vai deixar Sair a bola O goleirão Não deixou Já vai Tocar Já vai Despachar A bola E vem o Vale Verde Vem o Vale Verde Gente Tentar mais um ataque E tentar buscar O seu gol De empate E aí Você vai Acompanhando A bola É do Vale Verde Bola do Vale Verde Gente Aqui pela TV Grava O novo jeito De ver Você vai Você vai acompanhando Conosco Esse jogão De bola Tá aí O Eureka Foi pro chão E o juiz Já pitou Falta Contra O Vale Verde Tá aí Parece que tem Uma substituição Saiu 6 Entrou 17 No Vale Verde Vale Verde Arriscando Essas últimas Fichas Pra tentar Um gol De empate Mas Nós estamos quase Chegando ao final Do jogo Viu gente Tem que jogar Tem que jogar A bola Tá aí o Vale Verde Na bola O Anderson Já tocou Já perdeu Tocou errado Os meninos do Divino Vão tocando Toca errado Também Do outro lado E tá lá O Vale Verde Gente O Vale Verde Já saindo Pra distribuir É o Lelo O Lelo Já ligou Do outro lado De lá E tá pedindo A bola Já recebeu a falta Já foi batida A falta Já pegou o Lelo Já tocou Mais uma vez A bola vai sendo Distribuída Você vai acompanhando Esse jogo Aqui na cidade De Alfenas Bola truncada Trocada Lá vem os meninos Do Vale Verde Tocou Infelizmente Nas costas Do jogador Do Vale Verde Quem saiu Bem nessa Foi o Divino Opa No chão Falta Entrada mais dura Ali É tudo Gente Que o Divino Quer Sofrer a falta Ficar no chão E bater Bem tranquila Essa falta Porque o tempo Já tá Acabando Né gente O tempo Já tá Acabando Nossa Ontem eu fui Numa festa Gente Eu vi uma moça Sentada Numa festa Ela ficou A noite inteira Na festa Tomando Comendo No celular É É muito bacana Essa festa Maravilhosa Lá do grupo Tamandaré TV Grava O novo jeito De ver TV Pessoal Tá aí o Divino Com a bola Tocando Ali no meio De campo Trocando Passes E indo Para o ataque Tá aí Os meninos Do Divino Opa O juiz Deu a falta É apenas Lateral Para o Divino Bater Foi Falta Tá aí Do lado Do lado Lá o Nuro 11 Pedindo a bola Já foi tocado Pois na área Pode ser perigoso Saiu o goleirão Já vai tocar Pra frente Vai explodir A bola Pra frente Pra ver se consegue Ligar o contra-ataque Lembrando que O placar Tá escrito Divino Divino Vale ver De zero TV Grava Um novo jeito De ver TV Lá vem gente O pessoal Dos meninos Do Divino Foi até o final Tentou de tudo Mas não deu Não deu A bola Saiu E apenas Tiro de meta Pro Vale Verde O placar Tá escrito Vale Verde Zero Divino Um Olha que barulhão Gente Tá aí Na sua bola O número oito Do Divino Tocou Tocou errado E agora Quem sabe O pessoal Consegue Opa 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 Fecha a imagem Pra gente ver O que que tá acontecendo TV Grava Um novo jeito De ver TV Você vai acompanhando Sempre tem que ter Uma discussão Pra que isso Gente Pra que isso Gente Pra que isso Pra que isso É bobagem Tá aí registrado Na sua tela Tá aí registrado Na sua tela Tudo que tá acontecendo O juiz O juiz Tá vendo TV Grava Um novo jeito De ver TV Pra que isso Gente O futebol Não precisa Disso O futebol Não precisa Disso Você vai Acompanhando TV TV Grava Um novo jeito De ver TV Agora vamos ver O que que o juiz Vai arrumar O jogo terminando Já vem dizer O jogo terminando Você vai acompanhando Você vai acompanhando aí Você vai acompanhando Tudo que tá acontecendo Na sua telinha Mais uma vez A violência Fazendo parte Do jogo TV Grava Um novo jeito De ver TV Você vai acompanhando Vamos ver O que que o juiz Vai arrumar Né A gente quer ver O que que o juiz Vai arrumar Nesse jogo A gente vai acompanhar Mais uma vez Um episódio Não muito legal Não legal Né Um episódio ruim Dentro do jogo Você tá aí Com as imagens Da TV Grava O juiz Tá esperando Pra ver o que Que ele vai fazer Né Vamos ver O que que o juiz Vai fazer Olha aí Gente Tumultuando O jogo Tumultuando O jogo Vamos ver O que que o juiz Vai fazer Vamos observar O que que o juiz Vai fazer Aqui a TV Grava Um novo jeito De ver TV Você tá acompanhando TV Grava Um novo jeito De ver TV TV Grava Um novo jeito De ver TV Vamos acompanhar Gente Tá aí Tá aí Acompanhando O jogo Pessoal de fora Entrando Porque realmente Algo tá Diferente aí TV Grava Um novo jeito De ver TV Registrando aí Os problemas Do futebol Os problemas De violência Do futebol Infelizmente Os problemas De futebol A violência Acontecendo Aqui no campo Do alfenense Infelizmente TV Grava Um novo jeito De ver TV Você tá vendo aí Tudo isso Não faz parte Do espetáculo Viu gente Tudo isso Não faz parte Do espetáculo Tudo isso Não faz parte Do espetáculo Você tá vendo As imagens Aqui na TV Grava Um novo jeito De ver TV Você tá vendo Você tá vendo As imagens Não é legal Isso Não é legal Você tá vendo Tudo que tá acontecendo Aqui na TV Grava Brigas e brigas Isso não faz parte Do futebol Infelizmente Isso não faz parte Do futebol De alfenas Mas tá aí TV Grava Um novo jeito De ver TV Vamos aguardar Né Pode chamar Pode chamar Pode chamar Não tem uma venda Polícia Chama Aí você vai acompanhando Então Mais uma vez Infelizmente Os nervos Os nervos A flor da pele Aqui na TV Grava Aqui no campo Já estamos aí Acionando a polícia Né Porque Precisa de casos De polícia Né Alô É da polícia Meu amigo O campo do fenense Briga de novo A polícia Tá aqui Eu pedi polícia Já umas três vezes Olha lá Tá brigando Tá tendo briga Lá pra você ver Tá Se puder Mandar alguma coisa Pra nós Muito obrigado Viu Tá aí gente Acabei de falar Lá na polícia Viu Acabei de ligar Na polícia Pra vir Pra acalmar os nervos Não é esse o futebol Que a gente quer Não é esse o futebol Que a gente quer mostrar Mas Alguns elementos Aí né Que você vai Viu nas imagens Você mesmo viu Nas imagens Eu não preciso de falar Você vai saber Realmente É Dizer o que tá acontecendo Nesse futebol Aqui Nessa primeira Copa TV Grava Infelizmente Alguns jogadores Aí Não usando Da forma correta Né Do futebol E agora a gente Precisa observar O que que o juiz Vai fazer Né A gente Observar O que o juiz Vai fazer TV Grava O novo jeito De ver TV Tá aí Esse jogão De bola Aqui na TV Grava Tá aí gente Acabou 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 o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo O juiz tá terminando o jogo Copa TV Grava De futebol Amador Copa de futebol Copa de futebol Amador TV Grava Copa TV Grava Copa TV Grava De futebol Amador Copa TV Grava Acabou o primeiro tempo Acabou o segundo tempo Com a violência Acontecendo aqui Infelizmente Gente Infelizmente Acabou o jogo Né O Divino Ganhou o jogo De 1 a 0 E acabou O juiz Deu por encerrado Essa partida A gente volta daqui a pouco Gente Muito nervosismo Por aqui Muito nervosismo Por aqui E você vai Acompanhando Então Mais uma História lamentável Do nosso futebol A gente tá chegando Agora A TV Grava Chegando agora A primeira copa De futebol Amador De alfenas A gente vê Que o erro Tá nas pessoas Né Infelizmente Mas a gente Tem que trazer E mostrar pra vocês Pra gente poder Trabalhar o esporte Fazer o esporte Ser aí Um lugar de De bondade Um lugar de convívio Né TV Grava O novo jeito de ver TV Eu já tô com o juiz Aqui na cabine Né A gente tá ao vivo Muita violência O juiz tá certo O tempo tava acabando Também né Juiz Então Gente A autoridade do jogo Tá no regulamento É do juiz Viu É do juiz Acabou esse jogo A gente vai terminar A transmissão A gente volta daqui a pouco Com o outro jogo Viu Daqui a pouco A gente volta Na cabeça Do colega Lá do Vandeirão Você viu O tamanho da perna